O sírio ainda nem tinha ganhado as ruas e os romeiros já pediam bênçãos à Virgem de Nazaré. Desta vez, os desejos viraram mensagens. A mangueira ficou carregada de sonhos e de esperanças. Isso aqui é pela saúde da minha mãe, que ela está precisando, da minha avó e que eu vou fazer um concurso público agora, eu também estou pedindo. A caminho da procissão, os barquinhos cruzavam as águas da Baía do Guajará. Os romeiros vinham de lugares distantes para ver a imagem daquela que consideram uma mãe. E do alto veio o aviso. Mais um sírio ganhava as ruas de Belém. Neste trecho do Boulevard Castilhos França, no Verupeso, Berlinda e Corda se encontraram. Mas fazer o atrelamento não foi fácil. A tarefa exigiu resistência dos voluntários. Depois de muito esforço, Corda e Berlinda, enfim, estavam unidas. Aqui, os pés ditam o ritmo do sírio. Do alto, o formato da corda se revela. Do corpo a corpo, doses de sacrifício. O esforço coletivo conduz a Berlinda com a imagem peregrina. Debaixo do sol forte, a solidariedade ajuda a diminuir o sofrimento dos promesseiros. Eles precisam disso aqui. No percurso de mais de 4,5 km de caminhada, muitas homenagens. Os pés param para assistir a queima de fogos do Sindicato dos Estivadores. Junto com a filha, a cantora Fafá de Belém também homenageia emocionada a padroeira dos paraenses. Cerca de 2 milhões de pessoas participam da celebração de fé. E até quem já tem mais de duas décadas de experiência, se emociona. Não se explica a grandeza que o coração tem. Porque é o coração, é a voz, é todo o nosso ser, na devoção a Nossa Senhora, que vibra, que se entusiasma. Depois de mais de cinco horas juntas, corda e berlinda se separam. O desatralamento acelera o ritmo da procissão, mas o clima de devoção permanece intacto. Quase duas horas da tarde, a imagem chega à Praça Santuário. Os paraenses mantêm a tradição de 214 anos de história. É uma sensação maravilhosa, né, você se realizar. Mais um ano que a gente vence. Vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória. Vitória, vitória. Vitória, vitória. O que é isso?